Olá gente, boa tarde. Hoje eu vou aqui gravar um vídeo aqui, um vídeozinho pequeno né, só para mostrar um saquinho né, que o dia que eu fui na loja lá, só para olhar a roupa, a menina está tirando as roupas do saquinho né gente, aí nós estávamos pegando umas pecinhas pequenas, para vocês verem que o saquinho é bonitinho ó, nós estávamos pegando umas pecinhas pequenas e ela estava com um saquinho aí que a Aline pegou, falou assim ó, posso pegar para apanhar as pecinhas? Ela falou pode? Aí olha assim aquele saquinho para vocês verem o tamanho ó, um saquinho bonzinho, do tamanho que dá para a gente apanhar a peça dentro né, eu fui e falei assim ó, tu vai jogar esse saco fora? Ela falou vou, eu falei eu posso pegar para mim? Para mim apanhar a peça de crochê? Ela falou pode, aí ela mesmo foi ensacando e me deu, aí quando chegou lá na, onde é que passa lá né, no caixa, aí a menina falou assim é bom que deixa, eu falei vou levar a menina, vou levar para mim apanhar as peças de crochê, eu pedi ela uma sacola né, falou vou apanhar as coisas que eu comprei junto, ela falou é bom que fica organizado né, eu falei sim, olha para vocês verem ó, e se eu fosse comprar gente, eu ia gastar bastante ó, não é pena que tem uns que vem pequenininho, eu já usei né, olha aqui vocês verem o tantinho ó, olha, tá vendo, veio uns pequeno, só que o pequeno foi pouco, tipo esse aqui ó, peraí, deixa eu ver se esse aqui é um pequeno ou um grande, olha esse aqui é mais pequeno, e veio um mais pequeno que é esse ó, esse é mais pequeno, esses aqui são maiores, para vocês verem o tamanho, tá vendo, ele é mais pequenininho que é esse, essa aqui tem dois, peraí ainda, olha, tá vendo, mas é um saquinho topzeira né, aí eu já coloquei eles aqui ó, aqui ó, aqui, nesse aqui, olha aqui ó, tudo são eles, tá vendo aqui ó, eu já embalezo aqui, agora eu vou colocar nesses aqui ó, esses barbantes aqui ó, porque ele fica melhor para a gente visualizar né, de que o, de que o, eu estou sentada aqui no chão, hoje está um calor insuportável, meu pai do céu, Jesus da glória, tem misericórdia de nós, olha, vou colocar nisso aqui tudo, acho que vou colocar nesse aqui também que está aberto ó, porque o saquinho dele já está aberto para não entrar poeira né, olha, esse aqui é, esse aqui é novinho ainda gente, é o único que eu tinha novo aqui ó, esse aqui já está usado, não sei se eu vou colocar nesse também, igual eu coloquei nesse gente ó, esse aqui é o caquinho ó, tá vendo, esse aqui é do mais pequeno ó, também ó, olha, mas como eu não tenho do mais pequeno, tem um que tem até uma drobinha aqui dentro, que ela colocou, que é de, 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 de qualquer roupa lá que ele tirou né, como eu não tenho o mais pequeno, eu vou colocar, é, do grande, porque fica visível para vocês verem ó, a diferença do que tem o papel e do que tem a sacola, aí eu vou colocar aqui e vou mostrando para vocês, espera ainda, olha gente, para vocês verem como é que fica bom ó, tá vendo ó, e graças a Deus ainda tem bastante aqui gente ó, olha, a diferença desse aqui para esse aqui ó, só que o dia que eu for lá, eu vou pedir mais ela né, aí tem uns mais pequenos, que dá para apanhar nesses pequenininhos assim ó, olha como é que fica bonitinho, ele vai ficar protegido e quando eu vou caçar a linha, eu já acho a linha ó, e dentro da coisa não, você precisa pegar, tirar para ver qual cor direitinho é, olha, na sacola é bom também gente, não estou fazendo pouco na sacola não, até porque eu estava colocando na sacola né, mas agora, olha, graças a Deus gente ó, você já pensou se eu fosse comprar isso aqui ó, ia ser bastante né, graças a Deus, olha, tudo bonzinho gente ó, tudo limpinho ó, ela estava tirando as coisas, aí eu lembrei assim, falei gente, eu estou precisando, eu estou querendo saco, né, e ela vai ó, eu fui perguntar, falei assim, tu vai jogar fora? Ela falou, vou, eu falei, posso levar para mim para guardar crochê? Ela falou, pode, aí ela foi tirando, eu vou apanhando o saquinho e o truxo, e aqui tem uns mais pequenos, eu vou ver se eu acho um dele aqui, pera aí que eu mostro para vocês, que veio, uns veio rasgado e uns mais pequenos eu já usei aqui, vou ver se eu acho dele, olha aí para vocês verem, tá vendo ó, aqui ó, veio um desses aqui ó, só que aí eu já usei, esse aqui também dá para apanhar um cone desse eu acho ó, deixa eu ver ó, dá, tá vendo ó, aí quando eu for lá, se eu achar mais desse, que é pequenininho, aí eu troco os daqui ó, tá vendo, e coloco nesse pequeno, mas aqui por enquanto eu coloquei essas aqui, as linhas de coisa dentro do pequeno assim ó, tá vendo ó, mas tudo fica protegidinho, aí por enquanto eu vou colocar nesse grande aqui mesmo, mas esse grande aqui é topzera, viu, eu gostei muito, aí o dia que eu for lá eu vou pedir de novo, oxe, vai jogar no mato né gente, já ajuda o meio ambiente, me ajuda o meu bolso também, porque olha o tanto de saco, tudo novinho, que dá para poder colocar as peças dentro, pronto gente ó, aqui me sobrou 25 né, aqui tem 24, aqui tem 25, ó, e com esse aqui 25 eu vou colocar dentro, olha aqui como ficou para vocês, deixa eu levantar, que eu estou aqui sentada no chão gente, porque está um calor danado, olha aí como ficou melhor ó, para mim poder ver as linhas, chegar aqui eu vou querer um verde, já tá vendo, na sacola, não é que é ruim né gente, eu estava colocando na sacola né, como aqui tem bastante sacola, mas o dia que eu for lá, se tiver mais saco pequeno, eu vou trazer mais, olha quanto eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coloquei 9 né, 9 saco, e coloquei 10, 11, 12, coloquei nesses 3 aqui também ó, né, então tinha o que, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, tinha 38 saco né, e aqui gente ó, eu vou guardar eles dentro aqui ó, pera ainda, olha, eu coloquei aqui dentro ó, drobei os 24, coloquei aqui, ainda tem nem 5 né, dá para mim colocar bastante ainda, e olha para vocês verem como que é o tamanho ideal para guardar a peça ó, isso aqui você pode mandar para a cliente do mesmo jeito gente ó, não tem problema nenhum, ó, se algum tiver algum furinho, você troca, aí você pega a fita crepe, droba aqui ó, pronto ó, está visível, aqui tem dois tapetes né, e aqui tem a passadeira, olha aí ó, está vendo? Mas menino, imagina se eu não vou pedir, oxê, é só eu ir lá de novo, assim aí minha filha, tem mais saco? Tem, posso levar? Pode, ó, carrego bonitinho para cá, para casa, olha aí ó, dá para colocar as peças para ficar protegida né, assim ó, e aqui tem mais para guardar, e dá para guardar as linhas que ficou visível, e ficou legal né, então vou guardar aqui, já eu finalizo para vocês, pera ainda, pronto gente, olha aí ó, apanho ali o resto do saquinho né, que fica na sacolinha ali, as minhas linhas protegidinhas aí ó, para vocês verem ó, está vendo? Protegidinha, e dá para guardar as encomendas, aí eu vou pegar as sacolinhas, colocar uma dentro da outra e guardar né, depois eu vou fazer outro vídeo, enchendo um travesseiro de sacola, só que eu vou cortar, que eu já fiz ele inteiro, mas eu vou cortar, aqui tem bastante sacola gente né, como faz feira todo sábado, então tem bastante sacola, aquele ali eu deixei na sacola mesmo, porque ele é grandão, e aquele lá também, que eu não sei se dá para apanhar naquele ali, eu nem olhei, depois eu olho né, se ele cabe para apanhar naqueles, é big cone, mas depois eu vejo né, então é isso aí meu povo, esse é meu vídeo, fica todos com Deus, espero que vocês gostem, fala aí, se vocês pediriam também, tem coragem de pedir, eu nunca pedi viu gente, dessa vez eu tive coragem de pedir ela, né, ela estava lá arrumando, aí o Delinho pediu para apanhar as peças pequenas, ela falou, o Delinho falou, posso pegar para me colocar as peças, ela falou, pode, aí eu ia assim, aquele tanto de saquinho, falei, tu vai jogar no mato, vai jogar fora, ela falou, vou, falei, posso pegar para mim guardar peça de crochê, ela falou, pode, aí ela falou, vou, tirou, põe aqui dentro, toma, aí eu falei, aí eu falei, vou pedir uma sacola ali, aí eu pedi a menina, ela colocou uma sacola grande para mim, eu trouxe a sacola para casa né gente, feliz da vida com o meu saquito reciclado, então é isso aí gente, era só para poder mostrar como é que ficou, espero que vocês gostem, beijo gente, fica todos com Deus, fala aí, se vocês pediriam também, quem tinha coragem ou não, usaria porque já são saco de roupa de loja né, eu uso viu gente, de boa, ficou tudo protegido minhas linhas e visível para mim poder ver né, beijo gente, fica todos com Deus e fui.